Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Vamos nessa? Gravendo? Gravendo. Ok, conversamos sobre... Agora vamos falar um pouco sobre Kafa. Então, o que a gente sabe de Kafa até agora, revisão de ontem? Vamos lá, galera. Vamos ligar aí. Oi? Pesado. Pesado. Estável. Que faz a coesão entre... Isso, é a inteligência que governa os princípios da coesão. Isso aqui. Mais o que? Mistura água e terra. Mistura os princípios de Jala e Putri. Mais o que? Jala e Putri. Mais o que? Os atributos também? Os atributos também. Vamos assim, refrescar a memória. Devagar. Devagar. Ótimo. É um tuoso, você vai falar? É um tuoso. Um tuoso. Tem aprendizado lento, mas depois não esquece. Ótima memória. Ótima memória, mas capacidade de captação relativamente baixa. Doce. Doce, salgado. E ácido, né? Ácido não é uma coisa que o cafa sente na boca. Mas é um sabor que agrava a cafa. Não sente na boca? Não. O cafa sempre vai... Se você perguntar se está sentindo ácido, é porque é agravamento de pita. Tá? Mais o que o cafa tem aí na história? Parou no doce, então. É... 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 É macio. É... É oleoso. Ele é oleoso, untuoso. Estável. Estável é uma característica bem importante. Suave. Suave. Frio. Frio. Fresco, né? Mais o que? A gente falou da auxilina, porque nunca falaram nada. É... É uma coisa... Resilínte. Seroso, não é? É. Resilínte. A gente vai falar como a água, né? Se bota no bule, se bota no bule, se bota no bule, se bota no bule. Esse dele a gente está valendo. Opa! Cheiroso. É... É... Cheiroso não é uma característica de cafo, mas é não fedido, assim. É porque quando a gente está falando de ama... Ama tem... Ama tem... Não, eles usam perfume. Fresco. É. Eles normalmente são perfumados, mas eles não são cheirosos. O cheiro natural perfumado. O cheiro natural perfumado. É, mas assim, olha só. Ama é fedido. Cafa tem cheiro sem qualificação em termos de ser ruim ou bom. Simplesmente. Normalmente não fede. Ok? Comparado ao pítrio, ele é cheiroso. Ok? Quando tem o cheiro natural da pessoa, toda pessoa naturalmente cheirosa, é o cafa. Poderia se dizer que sim. Mas esses três é o que... É o melhor. É, com certeza. É o que usa mais perfume. É o que gosta mais, porque é o que tem o principal sentido de cafa, é o olfativo e o gustativo, certo? Então, as cafas sempre são os que vão estar sendo os provadores de azeite, vinho, cerveja, o que é que seja. Eles sempre vão ser os caras que vão estar cheirando os perfumes e trabalhando com a parte de diagnóstico através do nariz, ok? Então, não há pessoas que têm uma capacidade maior olfativa e gustativa do que os cafas, porque não estão relacionados aos princípios de Jala e PTV. Certo? Tudo certo? Ok? Bom, então, como é que é o metabolismo de cafa? Lento. Lento. Isso significa que a fome dele, como é que funciona a fome dele? Pouco. Pouquinho dia inteiro. Pouquinho o dia inteiro. Mas o que é esse pouquinho? Apareceu uma pessoa que ele gosta e ele fala, vamos comer alguma coisa? Aí apareceu depois, cinco minutos depois, outra pessoa, ele não está comendo a fome, mas ele viu uma pessoa e celebra o afeto através da comida. Essa associação é muito forte na mente do afetivo. Ela não é uma fome afetiva. Ela mistura apetite com afeto. Ok? Só para celebrar, né? Isso, assim, sabe, para, tipo... Já comi, mas comprei o Leandro. É, certo. A gente fala assim que é a mãe que tem 50 filhos e cada filho que chega, ela oferece um bolinho e senta para comer um pouquinho com o filho para agravar a diabetes dela. Certo? É mais ou menos assim que funciona. Ok? Então, a fome de cafa é uma fome suave, manda. É uma fome onde você nunca sente uma fome muito absurda, mas você está sempre com alguma disponibilidade de comer. Mas, assim, isso é uma disponibilidade, não é uma fome, né? É, mas se comer um pouquinho, não tem problema. Certo? Se o cafa come um pouco e depois de três horas ele come um pouco, a princípio não tem problema. Mas como ele nunca come um pouco, ele precisa comer e depois passar cinco, seis horas antes de ter capacidade metabólica de novo. Certo? Então, o apetite de cafa é um apetite baixo, suave e afetivo. A digestão de cafa é uma digestão fraca, lenta, preguiçosa, demorada. E aí, dentro do Ayurveda, você escreveria, assim, do lado, problemática. Porque a chance dele não digerir bem uma coisa é grandíssima. Você falou que é baixo, suave e o quê? Afetivo. Ok? Eu acho que não é pra cá. Certo? Então, assim, o que que é a grande dificuldade na vida do cafa? Ele sempre quer comer mais do que ele tem capacidade de metabolizar. Certo? Qual o meu nome? Então, isso daí é um aspecto muito importante. Quando a gente tem um dia a dia de cafa, ele sempre está se intoxicando por uma questão de quem está comendo mais em busca de afeto do que ele está com capacidade de metabolizar. Então, eu gostaria que vocês focassem aqui agora e anotassem esse aspecto. O cafa sempre está comendo mais do que deve, porque ele busca afeto na comida de uma maneira praticamente automática. Certo? Esse ponto vocês podem circular aí, porque ele vai ser nosso ponto crítico. Ele busca, para ele, é uma grande mistureba. Comer e afeto. Ele vivencia na mente dele praticamente a mesma coisa. Certo? Fala, aquela pessoa é tão doce. Ela está sempre misturando isso, amagamando essas duas coisas. Certo? E por isso que uma das coisas que a gente vai ver pra cafa é sempre quando for jantar, a pessoa que está mais cafa e o outro que é mais pita, que o pita vai estar com fome, vai metabolizar aquilo, o cafa vai sempre tomar chá. No máximo, uma sopinha, talvez. Certo? Coisa que normalmente elas querem comer pra acompanhar o pita e aí só se ferram. Porque o pita metaboliza e ele não. Ok? Então, esse é um aspecto importante. Se você quer celebrar com o outro, celebre com o chá. Isso quando o cafa prende. Sopa também é bom. Sopa se você tem mais pita. Certo? Mas o chá é o princípio fundamental que seja picante. Bom, então qual é a krut de cafa? Como é que é que uma pessoa cafa se parece? Com muitos círculos. Muitos círculos, certo? Deixa o interfone fora. Aqui está o nosso desenho de Vata. Desculpa. Agora vamos fazer aqui o desenho de cafa. Então, assim, a princípio, vamos pegar essa área daqui como sendo a mesma área que está aqui. Sendo que nessa área o Vata ocupou 60%. Quantos por cento você acha que um cafa vai ocupar? 100. 90. Certo? Então ele é grande. Ok? E vamos lá. Como é que é a cabeça do cafa? Um bolão. Uma rosquinha. Uma rosquinha. Certo? Como é que são os olhos do cafa? Grandes. Grandes. Leitados. Isso. Como é que são os lábios do cafa? Carnudos. Sensuais. Como é que é o nariz do cafa? Como é que é o nariz do cafa? Batatinha. Batatinha. E largo. Negros são mais cafa? Isso é em comparação às outras pessoas. A etnia negra tem um nariz mais largo, porque viveu num ambiente mais quente durante mais tempo e isso precisava para refrescar o sistema. Como é que é o cabelo do cafa? Como é que é o cabelo do cafa? Condulado. Encaracolado. Sim. Ok? Como é que é a testa do cafa? Grande. Grande. Mas não é grande, principalmente ela é larga. Larga. Consegue ver um montão de testa. Como é que é a bochecha do cafa? Várias. Tem bochecha aqui. Bocheza. Tem bochecha aqui. Tem bochecha aqui. Tem bochecha aqui. São várias bochechas. É uma profusão de bochechas. Como é que é o olhar doce? Como é que é o pescoço? Sem pescoço. O pescoço não vem. Não tem barco. Isso. Essa é no corpo. É porque a tua constituição é mais pita nesse setor. Mas cafa não tem pescoço. Como é que é o ombro? Larga. Larga. E como é que você vê isso? Você vê essa distância daqui entre uma ponta e outra dos ombros sendo uma distância larga. Como é que você normalmente vê também? Você vê essa estrutura aqui como sendo uma estrutura forte. Mesmo que a pessoa não esteja magra, é uma estrutura ântil. Ok? Aberto. Volumoso. Abrangente. Ok? Aí, como é que é o braço dessa pessoa? Curto. Curto. Tiranossauro. Isso. Tiranossauro Rex. E como é que é a mão? Pequenininha, bem fofinha. Certo? Como é que é o desenho do tórax da pessoa? Lá... Parece um palhaço. Sei. É, mas palhaço é uma coisa bastante cara. Palhaço? É. Palhaço normalmente... Tem os clowns que são mais vatas, mas o palhaço normalmente é caro. Aí, como é que é o... As mamas. As mamas de... De caro são bem grandonas. Sabe? Super volumoso. Normalmente tem dificuldade, tem que usar os negócios reforçados. Tem problema de coluna, não sei o que e tal. E no caso do homem, tem um peitinho assim. Uma maminha. Ok? Como é que é o mamilo de cafa? Mamilão. E principalmente a orelha é grande. Certo? Porque o pita tem um mamilo assim mais pontudo e uma orelha relativamente pequena. A cafa tem uma orelha muito grandona. E aqui, no geral, você vai encontrar um movimento assim mais adiposo. Do vata é como mamilo? Mamilo mais pra dentro e a orelha meio apagada. Quase não tem. Tá? Aí, aqui, tá a parte de cima do corpo. Só que quando é que é... Não é, cara. Eu também tô achando. Não, peraí, gente. O vata também não tava dos mais bonitos. Na hora que tá dançado. Parece que você tá cheio de espinha, assim. Segura esse vata aí. Como é que é o umbigo do cafa? O umbigo do cafa é francês. Ele fala... Ok? Como é que é a cristílica dele? Escondida. Não tem. Como é que é a perna dele? Elas se encostam. Elas são, em um certo grau, monoperna. Não tem uma separação muito grande. Não tem uma separação. É uma coxa e duas pernas. É. Uma coxa e duas pernas. Aí, o que que acontece com isso? Essa parte daqui do culote é uma parte mais volumosa. Acumula muito tecido adiposo no culote e no bumbum, certo? Pita acumula mais tecido adiposo na barriga, na pochete. Ah, é? Como é que é a panchete? Pochete. Não, panchete. Ah, panchete. Isso. O pita ou o vato? O pita. Vato não acumula nada. Nunca nessa vida. Mas a perna. Isso. Aí, como é que é o joelho do... Como é que é o joelho do cafa? Quase não tem. Tem uma marca aqui que você chama... É, mas aqui tem uma região... O osso do joelho, a patela, quase não tem. Não aparece. É, a patela está ali, assim e tal, mas tem uma outra bola aqui. Aí, como é que é a batata da perna? Batatão. Grosso. Peixão churro e tal. E como é que é o pezinho curto e gordinho? A batata da perna, do pé... Isso. A pata de porquinho. Então, nesse daqui, a altura, a envergadura, é menor do que a altura. Ok? Pênis é mais gorduchinho também. Isso, mas bem gorduchinho e não muito longo. Tá? Bem gorduchinho. Então, quais são as características mais importantes de cafa? Isso daqui é muito largo. Normalmente, você não vai conseguir encontrar um cafa que não tem alguma gordura aí de estimação. Ele não vai soltar todo. Dá para o cafa ser magro? Em algum lugar. Não, tem cafa. O cafa, ele vai ser, no máximo, parrudo. Quando ele está magro, ele é forte. Ele é maçaranduva. Mas ele não é seco. Nunca vai ser... O cafa nunca vai ser seco. Ok? Ele pode até ser forte, corpulento, estivador. Hulk. O Hulk é caço. O que é o da estativa? É, o Hulk é da pita. Cafa, pita. É, o cafa, pita. Mas assim... O Hulk é extremamente corpulento. Ou então, aquele do Quarteto Fantástica, o Coisa. O Coisa. Ele é bem caro. O cofa... É, corpulento. Normalmente, o cafa, ele tem uma barriga, ele tem uma perna e tal, mas ele é forte. Ele consegue fazer uma quantidade de força, sustentar a força durante muito tempo. Ele é o que tem mais estamina. Certo? Ele é o estivador. Estivador? Estivador. O cara que trabalha no porto tirando coisas do navio, que era antigamente o símbolo da pessoa... Lerdo é cafa. Não é só o fato de ser lérdo. Faz muita força durante muito tempo e aguenta isso e não fica doente. Ok? Então, está bem definido aqui o que é uma pessoa de características mais cafras. Sim. Tá. Tá ficando um pouco, um pouco. Um pouco. Fale de minotauro, assim. É, mas assim... Não, isso é igual de palhaço, olha só muito, parece já. Tipo aquele chute, boneca, assim, ó. Eu tinha que ter café. Eu tinha que ter café. Eu tava com o programa de pita, assim. É uma personalidade de pita, né? O programa de pita é uma... Uma inscrição de capa, que é uma personalidade de pita. E um... Um... Um café no pita. Um instinto. Um instinto, não. É uma postura, um modo de agir, pita. Possuído por pita. Pita no estado absolutamente, tamásico. Tamásico. Ok? Tamásico ou rajásico, porque ele é inteligente também. É. Ah, o tamásico não é inteligente? Não, o tamásico é imbecil. O tamásico ele só vai matar, ele não pensa em nada. O pink e o cérebro, tipo, o pink é vata, o cérebro é pita, capa. Isso. Por quê? Porque o cérebro tem um cabeção e o pink é super estreito, certo? E os olhos do cérebro estão sempre vermelhos e tal. E aquela inteligência é aguçada, que é o testemunho mais rajásico. É. Mas a inteligência é um atributo... Desculpa, gente. Mas não fui eu que falei. Certo? A criatividade é um atributo de vata e a memória é um atributo de capa. Memória? Não. Não serve pra nada. Não, eles são os grandes mantendores da tradição e do conhecimento, certo? A biblioteca é capa. Ok? Olha aí, ó. A comunidade é capa. A galera da biblioteconomia é capa. A galera da administração é pita. A galera da comunicação é vata. Por isso que você entra nas faculdades e você vê um monte de gente parecida. É muito difícil você encontrar na biblioteconomia uma pessoa de constituição mais vata. Mas pode ter por uma questão de ficar procurando as ideias. Pode ter uma pessoa de constituição mais vata porque quer organizar as coisas. Mas a característica prioritária é capa, que é manutenção, é cuidado, é fazer com que as coisas estejam preservadas. Boas pra todo mundo. Boas pra todo mundo. Acessíveis. Uma pessoa de constituição mais pita vai querer coisas de administração, muitas vezes direito, economia, às vezes história. História também é capa, né? Geografia. Geografia também pode ser vata. Mas são características do ramo das exatas. Pita é ramo das exatas. Engenharia. Biologia é uma coisa mais relacionada à vata, no sentido de conhecer, à pita, no sentido de entender e à capa, no sentido de preservar. Por isso que biologia é uma das faculdades que tem mais gente diferente. Se você for ver, biologia tem bicho de tudo quanto é tipo, no bom sentido da coisa. A pedagogia é o quê? A pedagogia é uma das coisas que também pode ter os três, mas principalmente é pita e capa. Certo? Então vocês depois vão fazendo o exercício. Medicina. Pode ser dos três. Mas é prioritariamente capa e pita. Ok? Mas a pessoa pode fazer medicina porque quer ser um pesquisador e quer descobrir coisas novas e mais sequência e tal. Ok? Então, fizemos muito a crute de capa. Quais são as cores que capa tende a usar mais? Amarelo. Que tende. Tende. Que tende a usar. Não as que deve usar mais. Azul. Preto. Bem preto. Cinza. Preto. Preto sempre usa marrom. Coisas que de alguma maneira escondem. Tira barracre. Tira barracre. Ah, o Jimmy faz de girar só preto. E você tem de barracre. Preto. Marrom. Cinza. É... Tijolo. Coisas que são... Coisas que são... É, tipo, aquela pessoa não chama atenção. Ok? Porque já chama... É... Então... E que esconde também. Que tem muitas barracres. É, pessoal. E quais são as cores que capa, a princípio, deveria usar mais? Maranja. 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 Vermelho. Marélo. Marélo. E pode ser coisas mais choques, também. Quase é choque. Não tem disponibilidade. Rosa não tanto. Porque a rosa é bem... Não, mas não importa. Se é choque, ela é uma coisa mais rajada. Mas com isso, de sinalização, tipo, bem conhecimentos. Mas se você sai do agravamento... Oi? Oi? E se você, quando vai saindo do agravamento, você, naturalmente, tem a tendência para essas cores? Bizarro. Não é bizarro. É, eu vejo. No meu caso, também seria isso? É, usar cores que são mais quentes. Tipo, você que tá bom. Tá ainda pouco. Tá quentinho. É, tá... Mas hoje em dia... Tá muito tímido aí, esse azul, esse vinho, assim... Se convida mais comigo. Só pra pensar na pista, você chama a minha atenção? Em termos de adereços. Atenção, olha o vaga. Em termos de adereços, o que os cafos tendem a usar mais? Brinco daquele argolão. Coisas que tem, ó, círculos, o brinco tem círculos, não sei o que, os anéis que são gordos, são grandes. Ah, tem como uma pessoa ter construção, cafa e ter coisas de pita também, muito gravados ou não? Sempre. Eu, sempre. Tudo que você quiser fazer de combinação é possível, certo? Quais são o formato do óculos de uma pessoa ter construção mais caro? Grande. E super circular. Quais são as cores que vai estar ali, preto, marrom... E o que o cafa deve usar? Principalmente coisas de ouro, jamais prata. Jamais prata, porque prata é fria, prata é pra pita. E deve usar coisas que sejam mais penetrantes. O que seria? Pontudos. Os brincos deveriam ser mais pontudos. Aqueles argolados que pontam. Mas o Tiago, qual a influência disso? A influência é tudo que você olha, o teu corpo tem que metabolizar aquela informação. E se aquela informação é cafa, eu negravo o teu cafa. Se aquela informação é pita, aquilo aumenta o teu pita. Certo? Então, se você usa um chale, tem um monte de círculo, umas cores mais amenas, uma coisa toda fofinha e não sei o que e tal, você vai ficar mais cafinha. Certo? Então, se você é uma pessoa de construção mais pita, sai com aquele vermelhão, com aqueles negócios assim... Vou te conquistar... Isso aqui é mais cafinha. É. É cafinha. É cafinha, mas é tipo... Ela tá muito divertida. Mas aí, assim... Veja bem, olha só. Não é pra estuprar a pessoa. O que que significa? A pessoa de construção mais vata vai querer uns negócios cheios de cores misturadas. Psicodélicas. Psicodélicas, não sei o que e tal. E aí, o que que a gente vai falar? Hoje é uma coisa assim, pelo menos que tem algum grau de padrão, tem muitas cores, não sei o que, mas tipo, tem uns quadrados, sabe? Alguma regularidade, não sei o que, um xadrez. Olha, olha... Não é nada pessoal, tá gente? É só o que que o Ayurveda descreve. Isso o capo pode usar. Eu sou um capo, poderia dizer, seria uma coisa mais pra um pita aqui, assim. Quais são os atributos que tem aí? É um atributo de suave? É um atributo de não duro, não inflexível? Isso é pra pita, certo? Isso é só pra vocês terem uma ideia do como a sua decisão de se vestir e aí depois quais são as gemas que você usa no dedo tal, quais são os mantras que você canta. Tudo isso tá fazendo diferença. Hoje a gente cantou um mantra bem diferente de ontem. Vocês perceberam alguma diferença? Sentiram alguma diferença no corpo de vocês? Então, faz diferença. Se a gente tivesse cantado esse on ganga na pataê, assim. On ganga na pataê na ma ha 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 ha. Isso é mais pro pita, certo? Então, cada forma, cada ritmo que a gente canta, ritmos que são mais acelerados, mais intensos. Tum tch, tum tch, tum tch, tum tch, tum tch. É ótimo pra capa. É ótimo pra cá. Isso também vai consolidando essa ideia de que a gente faz a digestão de tudo, né? Não é só... Exatamente. O Ayurveda diz que o Agni digere qualquer impressão no teu sistema. Inclusive as suas relações com a memória. Ok? Pra sua mente, se você nesse momento lembrou de uma coisa, você, por a perspectiva do Ayurveda, está vivenciando aquilo tal qual se você estivesse naquele nosso lugar. Ok? Então, não é só o que está passando através dos teus sentidos, é o que tua mente está de alguma maneira acessando em relação ao mundo que ela já vivenciou sensitivamente e que aquilo dali não está completamente metabolizado. Ok? Maravilha? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.